O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar-se Mão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? A quem procuras? Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segues, ainda não subi para junto do meu pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madarena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou-lhes o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É emocionante esse trecho do encontro de Maria Madarena com Jesus, porque ela saiu de madrugada, bem de madrugada, estava tudo escuro ainda. Mas quando ela chegou ao sepulcro, a pedra tinha sido tirada. Daí o coração dela pulsou. Tiraram o meu Senhor do sepulcro. O que fizeram com o meu Senhor? Onde o puseram? Onde estará ele? E ela emocionou-se muito. A iniciativa dela foi essa. Ela saiu correndo e foi encontrar-se com Simão Pedro e com João, que era o discípulo amado, para encontrar alguma explicação, algum conforto para eles ou dizer mesmo, roubaram o corpo do Senhor. Ela precisava de alguém e escolheu justamente Pedro e João. enquanto chorava, ela se inclinou e olhou para dentro do túmulo. Então, viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Uma cabeceira e outro aos pés. Ela não viu o corpo, o corpo não estava lá, mas estavam os dois anjos. Ela que participou do sepultamento, percebeu que uns estavam à cabeceira e outros aos pés. Foi tudo muito emocionante para ela. E a exclamação dela foi essa. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Era muito precioso para elas. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois, Maria voltou-se para trás e então, agora, ela viu o próprio Jesus de pé. Só que ela não sabia, não percebeu. Ela estava tão envolvida pela emoção que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A mesma pergunta dos anjos. A quem procuras? E pensando que ele era o jardineiro, Maria disse, senhor, se foste tu que levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então, Jesus disse, Maria. Os entendidos dizem que só Jesus dizia o nome dela daquela forma, com aquela inflexão. Ela voltou-se e exclamou-se e exclamou-se, diz aqui a liturgia em hebraico, porque eles, em geral, falavam aramaico, uma língua que já não existe mais. mas a resposta foi em hebraico, porque ela estava acostumada a estar próximo àqueles pagãos, àqueles soldados. Então, ela conhecia. Jesus não jogou no rosto dela, já a tinha perdoado, mas a chamou de Maria, mas em hebraico. e ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre. Esses que estudam a Bíblia nos diziam uma certa vez que Rabone é bem mais do que mestre, é meu querido mestre, meu precioso mestre, meu grandioso, meu amado mestre. mestre, tem toda essa nuance. Daí Jesus disse a ela, não me segure-se, porque ainda não subi para junto do meu pai, mas vai dizer aos meus irmãos, que são os discípulos, subo para junto do meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, foi a coisa mais gloriosa para ela, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor vivo. No primeiro momento, eu não percebi que era o Senhor, mas depois eu tive a certeza, era Ele, quando Ele falou comigo, mais certeza ainda, era Ele, foi o grande presente que Jesus deu a Maria Madalena, o grande presente. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, que nós tenhamos essa graça, como Maria Madalena, ver o Senhor, claro, ver com os olhos da alma, mas ver o Senhor, ver com amor, ver com sintonia e perceber nos olhos dEle, todo o amor que Ele tem para você. O Senhor ama você e Ele quer expressar esse amor a você. Nós não veremos materialmente Jesus, mas no Espírito nós o poderemos ver, e digo mais, e nós queremos ver, porque o Senhor está sempre, sempre, sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.